Esse vídeo falará sobre o futuro com you e going to. I study science. Esse é o nosso exemplo. A nossa frase. I study science quer dizer eu estudo ciências. Está no presente. I study science. Eu estudo ciências. Agora, a nossa próxima frase tem essas mesmas palavras. Mas tem uma diferença. Nós acrescentamos o will. I will study science. Esse will aqui não tem tradução. Alguns dizem. Mas então para que ele serve? Ele está aqui apenas para mostrar que o verbo que vem a seguir está no futuro. I will study science. Ou seja, se study é estudar, science é ciências. I will study science quer dizer eu estudarei ciências. Então podemos dizer que o will study no português ficou apenas aqui. Estudarei. Vamos para um outro exemplo. We washed dishes. Nós lavamos os pratos. Mas nessa frase embaixo tem o will antes do verbo. Novamente, repito que o will está indicando que o próximo verbo está no futuro. Algo que ainda vai acontecer. Eu ou nós lavaremos os pratos. Nós lavaremos os pratos. Ficou claro então de que o will coloca o verbo no futuro? Então vamos para o nosso próximo passo que é a estrutura. No caso, a estrutura da forma afirmativa fica assim. O sujeito mais o will mais o verbo principal mais o comprimento. Vamos com algum exemplo aqui. He will sing on Saturday. Saturday, né? Vamos a alguns exemplos. He will sing on Saturday. Nós temos aqui o sujeito. Ele. O will que indica futuro. O verbo sing que significa cantar. E o complemento é que é no sábado. Então a tradução é ele cantará no sábado. O nosso próximo exemplo é It will work very well. It. O pronome que é usado para substituir animais, coisas, objetos inanimados. O will que indica que o verbo vai para o futuro. E o verbo work que significa trabalhar, funcionar. Very well que é muito bem. Tradução. Isso funcionará muito bem. Forma negativa. Notamos que a única diferença que tem entre a forma afirmativa e a negativa é que a forma negativa nós acrescentamos o not. Que significa negação. Not. O nosso não em português. Nós temos então o sujeito, mais will not, mais o verbo principal e mais o complemento. Vamos a um exemplo. He will not sing on Saturday. Ele não cantará no sábado. Próximo. Isso não funcionará muito bem. Então a única diferença é a presença do not. Na forma negativa. Vamos então para a forma interrogativa. É a forma de pergunta. Aqui nós temos a estrutura. O que aconteceu aqui? O will foi para o início da frase. Vamos a alguns exemplos. Will he sing on Saturday? Então, a tradução é a pergunta. Ele cantará no sábado? Foi lá para o início o will. O segundo exemplo. Isso funcionará muito bem? Não podemos esquecer do ponto de interrogação no final da frase. Geralmente os professores descontam o ponto. A revisão, então, do que nós vimos até agora. O quadro da revisão. A estrutura da forma afirmativa, que é sujeito, mais o will, mais o verbo principal e o complemento. Então, forma negativa. Apenas acrescentamos o not, para então a frase ficar negativa. E na forma interrogativa, o will vai para o início da frase. Vamos agora então ver o futuro com o going to. Notamos sempre que antes do going to, o que é que vem nas frases? O verbo, opa, o verbo to be. Isso aqui é para não esquecer. O verbo to be. Aqui nós temos um exemplo chegando. I'm going to study next weekend. Aqui está o verbo to be. Eu. Mas o verbo to be. É o verbo to be conjugado. Na primeira pessoa de singular, I. Então, I am going to study, que é estudar, next weekend. No próximo fim de semana. Esse going to, ou o verbo to be, mais o going to. Não esqueça. O verbo to be, mais o going to. Ele está querendo dizer que o verbo que vem depois está no futuro. Ou seja, o study, que é estudar, ficará eu estudarei no próximo fim de semana. She is going to travel on vacation. Faltou um N aqui. Vacation. Vacation. Aqui nós temos a nossa estrutura, que é o sujeito she. O verbo to be, conjugado na terceira pessoa do singular, is. O going to, que ele nunca muda. Mais o nosso verbo principal, que é travel, que quer dizer viajar. E mais o nosso comprimento, que é on vacation, que quer dizer nas férias. Então, a tradução da nossa frase é... Ela viajará nas férias. Outra frase aqui... He is going to see his favorite singer. Está no futuro. Ele, ele, o pronome he, que significa ele. Mais o verbo to be, conjugado na terceira pessoa do singular, que fica is. O going to, que não muda. Mais o verbo principal, que significa ver. E mais o complemento, his favorite singer. Seu cantor favorito. Então, a tradução da nossa frase é... Ele verá seu cantor favorito, ou sua cantora favoritana. O quarto exemplo, e último exemplo do quadro é... They are going to travel tonight. No entanto, a tradução será... Logo, a tradução é... Eles viajarão hoje à noite. Nós vamos visualizar melhor nesse quadro. A estrutura da forma afirmativa. Nós vamos ver aqui. É o sujeito, mais o verbo to be, conjugado, que será... Am, is ou are, conforme nós estamos ouvindo no quadro. Mais o going to... Aqui, o going to... Mais o verbo principal... E mais o complemento. Vamos ver os exemplos. O nosso sujeito da frase I... O verbo to be, conjugado... Nesse pronome, né? I am... O going to... Que juntando com o verbo to be... Vai dizer... Ou querer dizer... Que o próximo verbo... Está no futuro... Se, quer dizer... Se, quer dizer... Verbo... E o complemento, que é... My parents today... Meus pais hoje... Então... A tradução da frase é... Eu... Verei... Meus pais hoje... A tradução da nossa frase é... Eles... Jogarão... Futebol... Amanhã... Então... Tudo isso aqui... Em português... Significa jogarão... O verbo jogar no futuro... Eles... Jogarão... Futebol amanhã... Ou também... They... Pode ser eles... Tanto quanto... Pode ser elas... Elas jogarão... Futebol amanhã... He is... Going to watch TV on my home... É o pronome... Ele... O he... Mais o verbo to be... Conjugado... Terceira pessoa do singular... Quer dizer... Is... Que é o is... Mais o going to... Mais o verbo principal... Que é watch... Que significa assistir... E mais o complemento... Que é... Que quer dizer... TV em minha casa... Ou no meu lar... Onde eu moro... Assim... A tradução da frase será... Ele... Assistirá... TV em minha casa... Próximo exemplo... She is going to play... Volleyball tonight... She... Que é o pronome... Elas... Em português... Elas... Mais o verbo to be... Conjugado... Na terceira pessoa do singular... Então... Is... Mais o going to... Mais o verbo principal... Que é... Play... Que significa jogar... E nosso complemento... Que significa... Volleyball tonight... Que significa... Volley... Hoje à noite... Logo... A tradução... Da nossa frase... É... Ela... Jogará... Volleyball... Hoje à noite... Nossa próxima forma é a... Negativa... Forma negativa... Forma negativa... Também... A única diferença... É que nós... Acrescentamos... Acrescentamos aqui... O not... Acrescentando o not... A minha frase... Fica... Na forma... Negativa... O resto... Continua igual... Vamos ver... Os exemplos... I am not... Going to see... My parents... Today... A tradução... Da minha frase... É... Eu não... Verei... Meus pais... Hoje... Nosso próximo exemplo... They are not going to play soccer to mobile... A tradução da minha frase... Significa... Eles... Não... Jogarão... Futebol... Amanhã... Ele... Não... Verá... Ou melhor... Ele não assistirá... TV em minha casa... Aqui... Acrescentei o not... Ficou negativa... A minha frase... Ficou assim... Ele... Não... Assistirá... TV... Em minha casa... She is not going to play... Volleyball tonight... Acrescentou not... Ela não... Jogará... Volleyball... Hoje à noite... Forma interrogativa... O to be... Vai para o início da frase... E o sujeito vai depois dele... Aí depois vem o going to... O verbo e o complemento... Normalmente... Vamos ver alguns exemplos... Eu vou dizer... Am I going to see my parents today? Ou seja... Ele está perguntando... Eu verei meus pais hoje? Are they going to play soccer tomorrow? To be no início... Eles... Eles... Jogarão... Futebol... Amanhã? É uma pergunta... Eles jogarão futebol amanhã? O verbo to be no início da frase... Is... Is he going to watch TV in my home? Ele assistirá TV em minha casa? Está perguntando... Não vamos esquecer do ponto final... No ponto final... Ao finalizar a frase... A sentença... Is he going to play volleyball tonight? É uma pergunta... Por ser pergunta... O verbo to be está vindo no início... Ela jogará vôleibol hoje à noite? É uma pergunta... Aqui nós vimos como nós aplicamos... O futuro will... E também you... O verbo to be mais o going to... Nas frases do futuro em inglês...